Uma travesti de 29 anos foi esfaqueada por um motorista de carreta em Rondonópolis. Uma segunda travesti de 26 anos também ficou ferida após ser agredida pelo suspeito. Conforme informações, o motorista da carreta contratou um programa. As duas vítimas e o suspeito seguiram o sentido Campo Grande, onde, em um determinado momento, o suspeito, de posse de um facão, desferiu um golpe atingindo os dedos da mão de uma das vítimas. O suspeito ainda agrediu a segunda vítima com empurrões. Após a ação, o suspeito fugiu sentido a capital do estado, Cuiabá, levando uma bolsa com dinheiro, celular e outros pertences de uma das vítimas. O caso foi registrado e consta no boletim de ocorrência para providências cabíveis.